É bom cantar um bendito canto novo Um louvor é bom cantar um louvor É bom cantar um bendito canto novo Um louvor é bom cantar um louvor Ao Pai que hoje por sobre seus filhos O Espírito seu derramou Ao Pai que hoje por sobre seus filhos O Espírito seu derramou É bom cantar um bendito canto novo Um louvor é bom cantar um louvor É bom cantar um bendito canto novo Um louvor é bom cantar um louvor Pois novo tempo agora começa A promessa do filho chegou Pois novo tempo agora começa A promessa do filho chegou É bom cantar um bendito canto novo Um louvor é bom cantar um louvor É bom cantar um bendito canto novo Um louvor é bom cantar um louvor Ao celebrar-se de gosto esta festa Canta e dança o povo em louvor Ao celebrar-se de gosto esta festa Canta e dança o povo em louvor O costume esta festa A promessauteết de gosto esta festa